As obras do novo centro de Cianorte estão a todo vapor. Um sonho antigo de toda a população cianortense começa a tomar forma. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná é a responsável pelo loteamento das terras. E para quem passa pela antiga esplanada, pode observar que as ruas já estão sendo divididas. Inclusive, a Rua Ouro Verde está ganhando uma continuação, que irá ligar o setor 7 da cidade ao novo centro. Muito bem, meu amigo telespectador, é realidade, é real. O novo centro já está sendo construído. Nós estamos aqui, essa é a Rua Ouro Verde, a rua da delegacia. A rua que faz ligação com a Vila 7 e o novo centro. Como você pode observar, tem várias máquinas já empenhadas aqui na construção do novo centro. Que já é uma realidade para Cianorte. As obras têm um prazo de 10 a 12 meses para serem concluídas. É claro que um projeto de grandes proporções como este não fica pronto tão rápido. Além da companhia Melhoramentos, ele depende de novos investidores para construir. Destacando que o novo centro será uma área comercial. Durante as obras, o programa de Bem com a Vida trará para você todas as informações e curiosidades sobre a construção do novo centro. E aí